Na hora que a gente chegar na posição final, que é a mais complexa que envolve todas, aí vai ser mais tempo para ser praticado. Então, vamos dar continuidade. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou agora passar a guarda dele de fato. Eu ia dividir mais dois movimentos, mas vocês estão pegando bem, então vou fazer um movimento só. Para eu passar a guarda dele de fato agora, eu tenho que derrubar os joelhos no chão e abraçar a cabeça dele, dando atenção no ombro, vou falar dos detalhezinhos também. Praticamente está passando naquela cadeirinha. Então, estou lá, eu vou quebrar o perichinho, eu dei perna com perna. Quebrei o perichinho, estou empurrando lá, puxando para o meu quadril, abrir espaço para o meu cotovelo, colei, juntei a perna e fiz a cadeirinha, estou controlando ele aqui. Agora eu preciso derrubar os joelhos no chão. Ó, nesse caso, eu deixar um joelho no chão e o outro levantado é ruim, ou esse no chão e esse levantado é ruim, porque eu dou espaço, a minha pressão não está precisa aqui mesmo. Eu preciso, ou eu deixo os dois na cadeirinha e tento fazer alguma coisa aqui, porque é um monte de coisa, eu posso grudar o braço dele, ó, já saiu um ar milógrafo. A gente vai fazer isso, vou dar um exemplo. A cadeirinha também me proporciona algumas coisas. Tem gente que gosta de jogar mais em pé, na velocidade, pode ser que isso seja mais útil. Eu sou mais magnífico. E se eu derrubar o meu joelho, eu tenho que derrubar os dois no chão para prensar o quadril dele. Uma dica para derrubar o joelho aqui, eu fico na ponta do pé, ó. Fico na ponta do pé e fico no joelho e o joelho no chão. Estou prensando o quadril dele aqui, ó. Eu estou fazendo uma força de esmagar o quadril dele e eu estou projetando o meu quadril para frente. Projetando o meu quadril para frente. Eu não posso ficar na praia assim, ó. Projeto o quadril para frente. E eu colo na minha cabeça do meu mundo dele aqui. Porque olha o jeito que ele está. Eu estou dando pressão nele aqui e pressão nele aqui. Ele está torto. Para ele gerar força para me tirar daqui. Ele vai ter que ser um monstro de forte ou ele vai se machucar também. Se tentar se distorcer aqui na força. Então, ó. Eu não preciso de muita força para dar um aire aqui. Eu estou lá. Ele está torto ali. Agora, como que eu vou passar a guarda dele? Eu vou rasteiro aqui na mão. Posso dar espaço. É tudo grudado. Nós vamos ter uma cobra aqui. Ela vem no pescoço dele, ó. Eu venho no pescoço. Sem tirar pressão, eu já jogo pressão no ombro dele. Essa minha mão, eu posso deixar aqui para ele não cortar. Eu posso segurar a calça e esticar. Eu tenho que mostrar o meu ronovelo no meu príncipe. No meu ronovelo, no meu joelho e no meu ronovelo. Jogo pressão no rosto dele. O meu ombro tem que esmagar e aqui, ó. Colo nele e posso dar o pulmão aqui se eu quiser. Colo de cabeça, orelha e orelha. Eu não posso jogar o meu peso atravessando ele ali na porta. Eu tenho que sempre ir para frente. Para frente, para frente. Eu estou abrindo ele. Você joga a cabeça aqui, ó. Estou abrindo ele. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Clica no joinha. Dá um like aí. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, pessoal.